E pessoal, foi lançado um dos jogos mais hypados do ano, Banishers Ghost of New Eden, desenvolvido pela Dotnode, mesmo desenvolvedores de Vampire e Tell Me Why. Além disso, o jogo é publicado pela Focus Entertainment. Fica aqui meu grande agradecimento a eles por terem enviado uma chave do jogo que possibilitou gravar esse conteúdo aqui pra vocês. Eu sei que estão curiosos pra saber como é que está a performance do jogo, mas antes, meus amigos, se vocês pretendem jogar o Banishers em suas máquinas, se atentem aos requisitos mínimos e recomendados. Isso porque, pra jogar no preset baixo 30fps em 1080, os requisitos não estão muito elevados, um detalhe é que esse jogo está disponível apenas na nova geração de PC. E no mínimo você vai precisar ter um Intel Core i3 de 8ª geração ou uma AMD Ryzen 3 2200G, 8GB de RAM, uma GTX 1050 Ti ou uma AMD Radeon RX 580, 52GB de espaço disponível. E pra rodar em 60fps com tudo no máximo em 1080, você vai precisar ter um Intel Core i5 de 10ª geração, uma AMD Ryzen 5 5600, 16GB de RAM, uma placa de vídeo RTX 2060, uma AMD Radeon RX 6700 XT, sendo 6GB de VRAM essas placas. Ambos os presets, pelo menos um SSD recomendado pra vocês aproveitarem dos tempos rápidos de carregamento do jogo. Eu já gravei um vídeo de review de história, mecânicas, gameplay, vou deixar o link do vídeo aí na descrição e também no card no canto superior direito, não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas Banisher's Ghost of New Eden foi uma grata surpresa de longe até o momento da gravação desse vídeo aqui, né, é sempre bom deixar claro, esse aqui é meu jogo favorito do ano. Ele tem um início lento, desinteressante, mas conforme você avança, resolve casos e encontra novos equipamentos e desbloqueia novas habilidades, o jogo fica bem divertido. Tem uma variedade boa de cenários que são muito bem feitos, florestas, campos, vilas, paisagens, com neves, locais com muitas rochas, os gráficos do jogo estão bem ok, não chega a ser ultra realista, mas são bem competentes. Ainda acho que rodaria tranquilamente no Playstation 4 ou Xbox One com alguns ajustes na parte gráfica. Outro detalhe importante é que esse é um jogo feito na Unreal Engine 5, né, seu desenvolvimento começou na versão 4 e depois foi completamente migrado pra versão 5 dessa nova engine, e acho que aprenderam bem a otimizar jogos nessa nova versão da Unreal, pelo menos nos últimos lançamentos, estão bem competentes. Não há a famigerada compilação de shader, um dos poucos jogos da nova geração que é praticamente você iniciar o jogo e jogar. Outro detalhe, não tem muitos stutterings, há momentos que o FPS vai dar uma leve queda, mas acredito que seja muito por conta da otimização de certas partes do jogo, pois em todos os partes que eu testei, havia locais que sempre o FPS dava uma leve oscilada, e sempre naquele mesmo local que passava lá o FPS caía, então geralmente isso é otimização de determinadas áreas do jogo. Vale ressaltar que estou gravando esse vídeo aqui há alguns dias antes do lançamento oficial, e foi prometido algumas melhorias no patch de Day 1, né, mas no estado atual eu considero ele bem jogável e provavelmente essas melhorias do patch de Day 1 vai deixar ainda melhor, pelo menos se você for jogar no requisito mínimo. O jogo não possui muitas opções gráficas, é bem limitado, há duas opções em especial que irão fazer seu FPS cair bastante, que é sombras e texturas, se você quiser aumentar o desempenho, dê uma olhada nelas. Além disso, não temos waytracing no jogo, pelo menos no momento. Com relação às texturas, mesmo no baixo, o jogo ainda continuará bem bonito, então não se preocupe se você for jogar nessa resolução, midi 80, tudo no low, pelo menos nessa configuração você vai ter uma qualidade muito aceitável. Infelizmente não iremos encontrar o FSR 3 com a geração de quadros da AMD, mas teremos o DLSS 3 com a geração de quadros da NVIDIA, além do suporte, é claro, ao FSR 2 da AMD já nativo. Felizmente, se você acompanha a cena de desenvolvimento de mods, inclusive aqui no canal, os mods do FSR 3 e geração de quadros podem ser utilizados nesse jogo. Vou detalhar melhor em um vídeo dedicado para esses mods, mas se você quiser testar o mod do Luke FZ ou do Nuken, irá se beneficiar de mais desempenho sem grandes problemas no HUD. O detalhe do mod do Luke FZ vai funcionar para qualquer placa AMD e NVIDIA, e o mod do Nuken apenas para NVIDIA da série 20 e 30. Ambos irão liberar a opção de geração de quadros lá no menu do jogo. Eu fiz os testes com os dois mods, com os gráficos no máximo, e o desempenho ficou muito bom. Então, se você está sofrendo com queda de FPS ou quer rodar o jogo, por exemplo, acima de 60 FPS, pode ser uma boa alternativa usar os mods. Não temos problemas de HUD ou gush muito severo, apenas um pequeno erro na lateral da tela quando giramos a câmera muito rápido, que pode até mesmo passar despercebido, né? Se você não prestar atenção na tela, os mods estão com a compatibilidade muito boa, até mesmo antes do jogo ser lançado. Fiz os testes com o jogo nos gráficos médio, alto, muito alto, e também uma configuração personalizada que criei. Um meio termo com algumas opções no médio e alto, que deve ser capaz de entregar uma boa qualidade gráfica com mais FPS, para quem quiser testar aí. Um problema notável no jogo é com o uso do DLSS ou FSR. Ele apresenta muito gush quando você gira a câmera, é algo que não deve influenciar na experiência, mas para quem possui monitores grandes, por exemplo, pode perceber com mais facilidade. Infelizmente, não há como resolver esse problema, digamos assim, né? Provavelmente ele seja corrigido através de alguma atualização do jogo, ou da própria NVIDIA ou AMD, né? Através de atualização de driver. Pelo menos no momento, ainda não temos um driver com suporte ao Banishers, né? O driver que eu estou utilizando aqui não recebeu essa atualização do jogo. Há momentos que haverá quedas de FPS em alguns locais, mas bem ocasionais. No restante da gameplay, o desempenho ficou acima de 80 FPS. E se não é um jogo de mundo aberto, logo tendemos a ter mais desempenho aqui, né? E para deixar esse FPS mais alto, vai ser preciso usar o DLSS ou FSR. Recomendo o modo qualidade, se precisar de mais desempenho, coloque no equilibrado. E em último caso, o modo desempenho. Visto de todos os locais do jogo, a segunda região, ou primeira, vai depender aí do seu ponto de vista, é a mais pesada. Um local com muita árvore e uma floresta bem densa, diga-se de passagem, uma região bem bonita. É uma pena que esse jogo não seja de mundo aberto, pois os cenários são bem feitos e com bastante detalhe. Pelo menos na parte de paisagens naturais. Com as configurações no alto, você vai sentir o jogo mais pesado. E nessa região de floresta, acredito que mesmo quem possui um 2060, vai penar para manter 60 FPS constante. Principalmente na vila, com oscilações que vai ter entre 50 e 60 FPS. O zero mod do FSR 3 aqui vai ajudar. E quando a gente nos distancia dos locais mais populosos, o FPS volta a ficar mais alto. E de todos os locais do jogo, essa região inicial é a mais pesada, por conta da vegetação. Diferente da região dos campos, por exemplo, no alto, raramente você vai ver quedas de 60 FPS. Apenas em alguns momentos, com muito combate, ou com uma ou outra região de vila. E se no alto, com os testes na floresta já estava meio ruim, imagina no máximo. Pois é, a média vai cair para 40, 50 FPS. Com alguns momentos acima de 60. Raramente, definitivamente, não é a melhor qualidade para você rodar o jogo no PC. Pelo menos nessa região inicial. Quando você adentrar, por exemplo, a região dos campos, ou a região das montanhas, com as neves, pode ser uma alternativa mudar os gráficos, já que essas regiões são bem mais leves, não tem muita vegetação para interferir no desempenho do jogo. E quanto ao pre-set personalizado, se você quiser testar, foram essas as configurações que eu fiz. Se quiser, pausa o vídeo aí, se necessário. Vai dar para pegar pelo menos 55 FPS na região da floresta, na área mais pesada, que é a vila, sem sacrificar muito a qualidade gráfica. Você vai ter um bom desempenho geral, e isso é claro, ainda com o auxílio do DLSS, o FSR, no modo qualidade. Vale notar que se colocar no equilibrado o performance, você vai ter bem mais desempenho. O que eu não recomendo é, em último caso, o modo performance e o desempenho do DLSS ou FSR, porque o jogo vai ficar bem pixelado e com muito gush. E quanto a resolução maior, dá sim para você jogar em 2K, mas haverá mais quedas de FPS. Nesses testes, eu utilizei o DLDSR da NVIDIA para emular em 2K, melhorando a qualidade de imagem. Mesmo em um monitor 1080, era de se esperar e aconteceu. O FPS caiu bastante no alto, mas há uma solução. Novamente, o uso do mod do FSR 3, ele vai te entregar excelentes taxas de FPS, até mesmo em 2K ou 4K. Então, se quiser jogar em resoluções maiores, tendo aí um 3060, usem os mods, porque você vai ter um desempenho muito bom e uma qualidade excelente. Se bem que jogar esse game no alto, acaba também sendo uma boa alternativa, se você quiser jogar ele em 2K, por exemplo. E de certa forma, foi uma grata surpresa jogar e zerar o Banisher's Ghost of New Weather no PC, praticamente sem nenhum problema grave e com desempenho satisfatório. É um dos jogos da Unreal Engine 5 que se salvam, né? Em 2023, tivemos lançamentos conturbados, lançamentos quebrados, mal otimizados. E, pelo visto, 2024, o primeiro jogo da Unreal Engine 5, se eu não sou enganado, ele está chegando bem otimizado, né? A DLDS fez um excelente trabalho, só que não está perfeito por não possuir o FSR 3 nativo. Pessoal, essas foram as minhas impressões de desempenho desse jogo no PC. Se você está jogando aí, compartilha sua experiência no campo dos comentários. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Forte abraço, valeu, falou!